Música Letra das Ilhas, com mais uma missão, nos está no ar e, das vezes, nos tem um outro convidado, o Edni Cabral, que é administrador da Bolsa de Valores na Cabo Verde. Bem-vindo, é um prazer ter lido na nossa companhia. Obrigado. Nhos também lhe pendei informação de uma outra forma de Cabo Verde anos em vista na Bolsa de Valores. Me está curioso, mas sabe qual é que é as formas que tem? Muito bem, obrigado. A Bolsa de Valores não é mais do que uma plataforma de encontro entre quem é que tem excesso de liquidez e quem é que tem projetos que pôde em vista. Quem é que tem dinheiro, portanto? E quem comeste financiamento para esses projetos. Entre quem é que é esse produto que está transicionado na Bolsa, não tem ações e não tem obrigações. De que maneira é que uma pessoa pode invista utilizando a Bolsa de Valores? De uma forma muito simples, não tem produtos sequer. Ações não têm obrigações. Dois grandes grupos de produtos. Ações não têm... Se uma pessoa adquire ações, é com expectativa, mas até tem recebimento de dividendos. Portanto, isto periodicamente, dependendo de alguns fatores, política da empresa, resultado da empresa, é pôr e tem direito a dividendos. Enquanto que obrigações, tendo obrigações de uma determinada empresa, é se está financiando a empresa. Então, é um produto de dívida. Periodicamente, semestralmente, é remunerado o seu capital com pagamento de juros. E quanto dinheiro, não fala de imigrantes, é o que tem que ter para poder dar aquele primeiro passo na Bolsa de Valores? Relativamente a obrigações, por exemplo, não pode falar de obrigações de títulos de tesouro, que é obrigações de Estado, não se também não se financia Estado. A partir de mil escudos, não pode invista na compra de obrigações do tesouro. Enquanto que ações, pronto, a cotação também varia, mas nos empresas cotadas, dentre 2 mil a 5 mil e 500, tradicionalmente, é também varia, que é preço de que as obrigações que estão cotadas de que as diferentes empresas. O Criapenho se conselhe a Bolsa de Valores como alternativa de investimento e também financiamento, caso se tiver algum projeto, assim que tem voos montantes grandes, para conceder a Bolsa de Valores como uma alternativa. Não creio que a comunidade imigrante, pronto, se a contribuição vem muito, muito além do que ela começa. Não se fala de valores estornosos. Ao longo dos anos, salvo um período de 2016 ou 2018, se não consulta com essa informação que o IPC-Beta publica, a remessa de imigrante tende sempre a aumentar. Ao longo dos anos, ali aumenta sempre. E, particularmente, na Holanda, pronto, o meu sonho se fica atrás, sendo o mais jovem arenco, de Portugal, América, Itália, salvo eu. Então, é uma quantidade grande, o dinheiro, o que o dinheiro se poupasse, está-se lá. Eu queria agradecer àqueles, eu tenho mais alguma informação, Mochi não te faz isso, mochi não te investe através da Bolsa. Quando eu invisto através da Bolsa, no momento, tem que ter um conta bancária na Cabo Verde, não te pedir a abertura de um conta de dito, e não te lhe nós óbvies, não te jovem o produto que não crê, não te lhe nós óbvies. Que produtos? Não tenho 12 grandes grupos de produtos. Não se a fala de ações, se não cumprem, por exemplo, 50 ações de uma empresa nós já não ficamos acionistas daquela empresa, nós é dono daquela empresa, naquela promoção de que as ações que nos subscrevem agora se a gente está falando de obrigações é um produto que é um produto de dívida então não você está a financiar aquela empresa aquela empresa está a ficar debendo e, periodicamente em seis meses, acaba pagando juros não tem uma outra forma que através do nosso site de negociação, estando tendo um conta bancária, tendo um conta de retidos na Moçardão ou na Rotardão, ou na Roma ou qualquer cidade, no tapone entra na calçagem, dá-nos a ordem, faz-nos a ordem então o desafio ali é para nunca ficar só com aqueles investimentos tradicionais que não tem, uma hora de pós-a-prazo ou casa com a renda, mas também que não concederam, não diversificam não concederam outros fontes de investimento permitem maior rentabilidade do nosso poupado se não fosse ao longo do dia quem que está ali na Holanda que fica curioso e crê daqueles primeiros passos na Bolsa de Valores onde que te acha nome de que as ações que pode cumprir? Uma pergunta muito pertinente para imigrantes em vista o primeiro passo é ter um conta bancária na Cabo Verde e consequentemente, depois de abertura de um conta de títulos, a IETA dá-se a ordem ou de compra ou de venda pronto, a par de que os operadores bancários não tem seis operadores bancários não tem o nosso site de negociação onde imigrantes pode dar-se a ordem de compra de venda a partir do nosso site de negociação é uma coisa que é muito difícil não, não tem aquele site de negociação de nós bolsadirete.com a partir de lá não está podendo dar-se a ordem é muito fácil e não está disponibilizando os nossos contatos para eventual pedido de esclarecimento para não poder conseguir fazer os nossos investimentos na Holanda, esta flop a hora que começou também para a Bolsa de Valores para que inviste mais quantia de dinheiro do que ele começou ou pôde gastar ou potenciar poupança de que maneira que na Cabo Verde te dá-lhes conselho no investimento? Conselhos que não te dá é para diversificar naturalmente investimentos que não te fazem não tem que diversificar nos investimentos e Bolsa de Alternativa se dá justamente para vender imigrantes alternativa de investimentos aos tradicionais produtos de poupança que não te acostumas a ter nomeadamente depósitos depósitos a prazo Para iniciar um conhecimento com ações e obrigações qual é que é o website que as pessoas podem consultar? No site que é bvc.cv lhe anotar-se a todas as informações a respeito do que é esse produto que não está transacionando Para termina qual é que é o conselho que a gente está dando a imigrantes porque a gente escreve para eles vão invistir de uma outra forma a não ser só construção de casas O conselho é exatamente isso é considerar a Bolsa de Valores como alternativa de investimento alternativa de investimentos credíveis para se poder ter uma remuneração adequada a sua poupança Que tem mais rendimento Exatamente E é das formas que no VIC já sabe de uma outra forma também de fazer investimento na Cabo Verde outras a não ser só construção de casas ou leva produtos para vai vender lá mas para conceder Bolsa de Valores para negocia em ações e obrigações e possivelmente com mais rendimento Muito obrigado Ok Boa viagem de retorno para Cabo Verde e ainda espera que imigrantes fiquem assim mais informados e que este bar também fica curioso para bem invista de seus dinheiro de suas poupanças na Bolsa de Valores de Cabo Verde Obrigado Valeu Ok Ok O que é isso? 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 O que é isso?